Fala galera, aqui é o Shine e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje continuamos aqui a nossa amada semana de hoje no canal. Tá saindo rap todo dia, da bomba e da URT, saiu o primeiro rap do Dio, depois veio do Jonathan e o outro saiu dois em um com o rap do Kazi e do Joseph, pra poder fechar o primeiro ato. E agora eu devo começar aqui hoje com o rap do Jotaro, a segunda parte que é eu, né? E amanhã eu devo fechar com o rap do Josuke e do Kira, se eu me engano também, que fecha o segundo ato. E sobre o terceiro ato e o quarto ato dessa bomba, vão ficar mais pro futuro. Quando eu já tiver visto as partes correspondentes, eu volto pra fazer, prometo que farei no futuro, beleza? Então, antes de iniciarmos aqui o rap do Jotaro, que é o de hoje, aquele recadinho de sempre, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar, comente aí no próximo vídeo pra trazer. Logo, logo vamos continuar a listinha, então comente aí no vídeo pra eu reagir. E, sem mais enrolação, bora ver. Eu espero que seja incrível, porque o Jotaro merece um rap da hora. Tem vários no YouTube já, então a expectativa tem que ser alta e tem que corresponder a esse nível já, beleza? Bora pro react. Então vamos lá, rap do Jotaro, modo B7. Jorius Vizade, Venter, Star Platinum, Gabriza. Acho que a primeira vez que eu estou reagindo é o Gabriza. Então vamos começar aqui o ato 2. Bora que bora. Hum. É isso aí. É isso aí. Então, né? Caralho, que é isso aí? Hum. 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 E aí Braul Mesmo os tipos de estande SPOILER! Tá muito bom, tá muito gostoso. Que sequencia de reves maravilhosas que o RT lançou em caralho. Ó. Né? Tive que fazer uma pequena pausa aqui, minha mãe chamou. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto